O advogado Rafael Marco Gatti fez uso da Tribuna do Povo para defender o direito dos moradores da rua 406H1 e também cobrar soluções para a comunidade. Na última sexta-feira, dia 10 de fevereiro, uma operação conjunta da Celesc, Polícia Militar e Guarda Municipal de Itapema para combate às ligações clandestinas de energia no bairro Jardim Praia Mar prendeu oito pessoas e realizou o corte de aproximadamente 70 ligações clandestinas. Na sessão, os moradores estiveram presentes. Nós temos moradores ali há mais de cinco anos e há mais de cinco anos esses moradores estão esperando uma regulamentação, uma regularização das suas casas. Nós temos ali, são taxados como moradores numa área de invasão, mas não podemos deixar de considerar que são trabalhadores, merecem uma moradia digna, merecem respeito tanto do executivo quanto do legislativo e quanto do judiciário. Na sexta-feira, nós tivemos uma operação da Celesc, onde foi realizado um corte de energia, que era uma energia irregular. Nós tivemos oito pessoas presas, mães de família, pais de família, que foram algemados numa cadeira na delegacia de Itapema, porque acharam que eles iam apresentar algum risco à integridade dos policiais. Com toda a situação envolvendo os moradores, o principal pedido do advogado é que a Câmara forme uma comissão permanente com a população, para que possam cobrar uma solução da Prefeitura. Então, o meu pedido aqui hoje, um deles, é que essa casa forme uma comissão permanente formada pelos senhores vereadores, com a representatividade da população, especificamente das áreas que vão ser atingidas, para que possam efetivamente cobrar à Prefeitura que seja realizado um reúrb, ou que seja realizada uma operação consorciada, ou então, que juntos, quando vocês forem à Brasília, o porquê que Itapema não tem um programa de Minha Casa Minha Vida? O que falta para Itapema aderir a esse programa? Fazer um conjunto habitacional decente para as pessoas? Os vereadores participaram da discussão e se comprometeram a ajudar na busca por uma solução. Você pode acompanhar todo o debate na íntegra nas redes sociais da Câmara.